Tô inseguro, devendo a juros pro coração Desaparece, me esquece, não volte atrás Eu não aguento uma conta a mais e só abusar do meu coração Já é vantagem viver solidão Por que me procura pra me enlouquecer? Se estou feliz, volta a aparecer E ninguém merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir te dizer Nunca mais Amanhã Eu não vou acreditar nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure nem ligue e seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje É a vida pode escrever Amanhã Vou me curar pro meu dia nascer Melhor Bem melhor Bem melhor Não Desaparece, me esquece, não volte atrás Eu não aguento uma conta a mais e só abusar do meu coração Já é vantagem Já é vantagem viver solidão Já é vantagem viver solidão Por que me procura pra me enlouquecer? Se estou feliz Se estou feliz, volta a aparecer Pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Por que? Ninguém merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir te dizer Nunca mais Volte amanhã Volte amanhã pra me ouvir te dizer Nunca mais Volte amanhã pra me ouvir te dizer Volte amanhã Volte amanhã para me ouvir te dizer 7 horas Peração Vem 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 Obrigado.